Tem um ditado que diz que a primeira impressão é que fica, né? Você acha isso justo? A pessoa ter uma primeira impressão sua e essa impressão ficar? Se você estiver num dia ruim, se você não estiver num dia bom, e as pessoas não mudam, não estão sempre em evolução, como eu vou ficar com a primeira impressão se a gente pode mudar para melhor? Enfim, quer saber um pouco mais sobre esse tema? Aqui no nosso YouTube a gente tem uma reflexão completa. É muito legal quando você dá a sua curtida, o seu like, tá? Porque outras pessoas terão acesso à nossa reflexão. Combinado assim? E, ó, se inscreva no nosso canal Miguel Weber no YouTube. Você já viram uma frase que diz assim, a primeira impressão é que fica? E aí eu te pergunto, será que é justo a gente ficar com a primeira impressão de uma pessoa? Às vezes acontece, muitas vezes acontece da primeira impressão ficar. Mas eu aqui, para nós, não acho justo não. Sabe por quê, gente? Porque, às vezes, você encontra com uma pessoa que não está num dia bom. Às vezes você encontra com uma pessoa que pode estar passando por um problema. E aquela pessoa não vai ser a melhor pessoa no primeiro encontro, na primeira vez que você olhar e encontrar com aquela pessoa. Então, a primeira impressão não pode ficar dessa pessoa, porque ela é muito mais do que apenas uma primeira impressão. Aliás, todos nós somos mais do que uma primeira impressão. Tem um filósofo chamado Heráclito, e eu gosto muito de citar Heráclito, que ele diz, tem uma frase dele que ele diz assim, nenhum homem entrará no mesmo rio duas vezes, porque nem o homem e nem o rio serão mais os mesmos. Ele sugere a uma evolução constante do ser humano. O que Heráclito quer dizer? Que nós estamos numa constante evolução, numa constante mudança. Então, se a pessoa deixa em você uma primeira impressão desagradável, o que é que pode atrapalhar essa pessoa, dela não corrigir, dela não consertar essa impressão, e, de repente, num outro momento, ela melhorar? Nós estamos sempre mudando. Algumas pessoas mudam para melhor, outras mudam para pior. Mas nós precisamos acreditar nessa mudança. Ela é algo que é concreto. Então, assim, o amor é diferente? Não. O amor também é um processo de conquista. E essa conquista, às vezes, ela vem diária. Nem sempre você vai encontrar com uma pessoa, vai se apaixonar de primeira por aquela pessoa. Pode acontecer? Pode. Mas é um bambu, como diz a linguagem popular. Porque eu posso me apaixonar pelo que a pessoa se apresentou no primeiro momento para mim, e ela não ser nada daquilo depois. Ou eu posso, de repente, ter uma primeira impressão desagradável da pessoa, e, de repente, ela ser uma pessoa tão extraordinária, tão maravilhosa. Então, eu quero dizer para você, inclusive você que está me vendo aqui, nesse momento, me ouvindo, pode já ter passado por uma situação como essa, de alguém ter uma impressão sua e falar assim, ah, não gostei, não. Abusada, ou abusado, metido, ou metida. E você, caramba, eu posso ser qualquer coisa, menos uma pessoa metida. Mas talvez naquele primeiro momento a impressão que a pessoa teve sua foi essa. Por isso que eu não acho justo. E muitas vezes a primeira impressão é que fica assim. Mas não é justo. Nós não somos aquela primeira impressão. Nós somos muito mais do que isso, ou menos. Olha que coisa louca. Como assim, Miguel, somos muito mais ou menos? Uma pessoa na primeira impressão pode passar para você ser uma pessoa perfeita, maravilhosa, fantástica, e não ser nada daquilo. E você fala, ei, me enganei. Comprei gato por lebre, que é mais um dito popular. Ou uma pessoa pode não aparentar nada para você, parecer ser uma pessoa chata, que não tem nada para te oferecer, e de repente ser uma pessoa extraordinária, ser uma pessoa diferenciada. Independente da primeira impressão que você teve da pessoa, aquilo ali não é 100% do que a pessoa pode ser. Ela pode ser mais, ou ela pode ser menos. Ninguém merece ser avaliada por uma primeira vez, ou por uma única vez. Pense nisso. Assim como você, não é legal alguém te avaliar por um primeiro momento. Uma pessoa pode estar num momento ruim, num dia ruim, e você simplesmente faz uma avaliação totalmente precipitada da pessoa. A primeira impressão é que fica, infelizmente, às vezes sim, mas não é justo, não é legal. Então pense nisso antes de você... Outra coisa que eu quero dizer, lembra do processo de transformação. Mesmo que a primeira impressão que você tenha tido da pessoa tenha sido uma impressão ruim, essa pessoa pode mudar, essa pessoa pode melhorar. O amor é um processo de conquista diário. Ah, o amor chega e fica do mesmo jeito a vida toda? Não! O amor chega e muda. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Nós somos um ser humano em eterna mudança. Lembre-se sempre de Heráclito, todos os dias. Nenhum homem entrará no mesmo rio duas vezes, porque nenhum homem e nenhum rio serão os mesmos. Tá? Nós somos seres em processo de mudança, de evolução, sempre. É isso.